Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a nossa consultoria gratuita 006, esse nosso especial de Natal hoje. Já vou até tapar aqui minha orelha, ficar mais bonitinho aqui, esse nosso especial de Natal. Por quê? Porque a nossa consultoria gratuita acontece toda quarta-feira, 7 horas da manhã, certo? Não, Vinícius, peraí, agora são 19 horas, não são 7 horas da manhã. Sim, hoje, excepcionalmente, e na quarta-feira que vem, que vai ser dia 1º, conforme a votação lá no nosso grupo no Telegram, essa consultoria gratuita 006 vai acontecer às 19 horas, ao invés das 7 horas da manhã. Depois a gente volta ao nosso cronograma normal das consultorias gratuitas, certo? E esse momento aqui é de... Ah, falando em grupo no Telegram, não sei se tu já tá, se tu já entrou no nosso grupo no Telegram, se tu não entrou ainda, lá tem conteúdo novo, conteúdo exclusivo, eu ainda deixo o resumo das aulas completas, eu aviso de todas as aulas completas que eu distribuo, então é um canal de comunicação muito mais direto com conteúdos exclusivos que a gente tem lá no nosso grupo no Telegram. Se tu quiser acessar, tu não entrou ainda, vai no meu perfil aqui no Instagram e clica no link que tá no meu perfil, depois clica em Telegram. Clicou lá, tu vai conseguir acessar esse grupo, nossa galera sempre em alta, certo? Agora deixa eu me desfantasiar aqui, vou arrumar o cabelo e podem mandar suas perguntas. A ideia dessa consultoria gratuita é simplesmente eu tá aqui e me dedicar pra responder as tuas perguntas e eu já vou começando aqui, tem muita gente chegando. Já vou pegar aqui a primeira pergunta, já vamos logo começar, certo? Então, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, algo que tá te travando, que vai fazer tu melhorar os teus investimentos ou tu simplesmente começar a investir, que é um grande momento, manda agora aqui embaixo nos comentários as tuas dúvidas e perguntas. Combinado? Vou pegar a primeira aqui e já vou começar a responder então. Vamos lá, primeira pergunta. Como escolher ações que têm bons dividendos? Como escolher ações que têm bons dividendos? Então vamos lá, quando eu invisto em ações, o que eu tô fazendo? Quando eu invisto em ações, eu tô comprando uma parte de uma empresa, tô me tornando sócio de uma empresa, tá bom? E aí existem duas maneiras de eu ganhar dinheiro investindo em ações. Que maneiras são essas? A primeira maneira é eu ter um ganho de capital. O que é um ganho de capital? Ganho de capital é simplesmente eu comprar uma ação por um preço e vender por um preço superior. Essa diferença é meu ganho de capital. Comprei uma ação por R$10, vendi essa ação por R$15, tive um ganho de capital de R$5. A segunda maneira é eu ter ganho de renda. Aí que entra os dividendos. Eu tô só falando isso pra gente nivelar conhecimento, tá? Então, por exemplo, pra eu ter ganho de renda, como que acontece isso, né? Bom, se eu investir em uma ação, eu me tornei dono também, também um sócio daquela empresa que tá por trás da ação. Como eu me tornei um dono, tu concorda comigo que eu faço jus a receber os dividendos, ou seja, parte dos lucros daquela empresa? Porque, poxa, eu também sou dono. Então, eu também faço jus a receber parte dos lucros da empresa, certo? Então, o que que acontece, né? Esses dividendos, cada empresa distribui com uma periodicidade específica. Cada empresa, tem empresas que é mensal, de forma mensal. Tem outras empresas que é trimestral, tem outras que é semestral, tem outras que é anual, tem outras que nem distribuem. Como assim não distribuem? Vamos lá, existem dois tipos de ações, de empresas, na verdade. De ações de empresas, tem ações de crescimento e ações de dividendos, tá? Ações de crescimento são aquelas empresas que, geralmente, não distribuem dividendos, ou distribuem muito pouco. Isso por quê? Vamos lá, o que que é, o que que são os dividendos das empresas? São parte dos lucros das empresas, tá? Então, uma empresa que está com o olhar para crescer, ela quer ser uma ação de crescimento, o que que ela faz? Ao invés dela pegar esse lucro que ela tem, a empresa, e distribuir para os seus acionistas, para os donos da empresa, o que que eles fazem? Eles pegam esse dinheiro e reinvestem no próprio negócio, para eles conseguirem crescer o negócio. Ou seja, para eles conseguirem construir mais centros de distribuição, mais fábricas, aí vai depender da natureza da empresa, para contratar mais gente, para investir mais em logística, mas eles vão pegar esse dinheiro para investir no próprio negócio, fazer o negócio crescer. Aí tem as outras, geralmente são as empresas menores. Aí, geralmente, quando as empresas crescem bastante, elas viram empresas de dividendos. Por quê? Porque são ações de empresas que já são grandes demais, elas não têm muito mais para onde crescer. E aí, o que que ela faz com todo o lucro que ela gera? Ao invés dela investir no próprio negócio, porque ela já é uma grande empresa, ela já tem a maior parte do market share, o que que é isso? Market share. Ela já tem a participação no mercado, ela é uma das empresas mais relevantes do segmento dela, de onde ela atua, ela não reinveste no próprio negócio. Ela remunera os seus acionistas por meio de dividendos. E aí tem esses dois perfis de empresas. Qual é o melhor perfil de ação para eu investir? Tem uma aula completa exclusivamente sobre isso, ações de crescimento e ações de dividendos, onde eu diferencio uma coisa ou outra. Na minha visão, o que acontece? Não é só isso que define se uma ação é boa ou ruim para eu investir, tá? Então, eu não tomo minha decisão com base nisso. Qualquer uma das duas para mim está bom, respeito outros critérios que eu falo lá nessa aula. É só procurar lá no meu canal no YouTube. Live, coloca ação, dividendos, crescimento, Vinícius Marinho no YouTube, e tu já vai cair direto na minha aula, certo? E aí surgiu essa pergunta aqui, então. Como escolher ações que têm bons dividendos? Então, beleza. Como que eu faço para escolher ações que têm bons dividendos? Como que eu vejo o tamanho dos dividendos? Por quê? Bom, se é uma ação que tem bons dividendos, o que essa pessoa que fez a pergunta quer saber é qual é a ação que distribui bastante dividendos, né? Então, existem dois indicadores para a gente conseguir identificar qual o tamanho da remuneração que eu, investidor, eu que estou me tornando agora acionista dessa empresa que distribui dividendos, quanto que eu vou receber de dividendos, tá? E aí são esses dois indicadores que é interessante da gente olhar. O primeiro, recomendo agora, se tu quiser anotar, pega papel e caneta para anotar, tá? Qual o primeiro indicador? O primeiro indicador é o Dividend Yield, DY, pode colocar aí, DY, que nada mais é do que o rendimento anual, tá? O rendimento anual dos últimos 12 meses, na verdade, o rendimento dos últimos 12 meses via distribuição de dividendos que uma empresa tem em relação ao preço atual dela. Como assim? Vamos colocar um exemplo para facilitar as coisas. Então, digamos lá, eu vou dar o exemplo aqui da ação ABCD, não, ABCD existe, não pode, XYTW4, esse é o código da ação, certo? E aí o preço dessa ação está em R$10, beleza, está em R$10. Aí, isso hoje, tá? Hoje não, porque o mercado está fechado, no momento que eu estou gravando essa live aqui, transmitindo, mas digamos que num dia útil, normal, o preço da ação está em R$10. E aí eu percebo lá, eu identifico que nos últimos 12 meses, essa empresa distribuiu R$1 por ação de dividendo para os seus acionistas. Quanto que é esse Dividend Yield, esse indicador? Quanto que ele vai ser? Ele vai ser o quanto foi distribuído de dividendos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço atual da ação. Então, nesse caso, a nossa ação, o XYTW4, como que eu faço essa conta? Qual o Dividend Yield dela? Eu já vou te explicar o que isso significa, né? O Dividend Yield vai ser o quê? O rendimento, que foi R$1,00, dividido por R$10, que é o preço da ação, certo? Então, R$1 dividido por R$10, dá 0,1, que é igual a 10%, quando eu estou falando em um percentual, 10%. O que isso significa? Que eu investi R$10, eu comprei uma ação por R$10, e ela me devolveu durante um ano R$1, ou seja, 10% do que eu investi. Esse é o Dividend Yield. Então, quanto maior o Dividend Yield, quanto maior esse indicador, significa que mais aquela empresa está distribuindo de dividendos, um valor maior. Se uma empresa, por exemplo, essa aqui que eu te dei exemplo foi uma hipotética, ação hipotética, ZYTW4. Digamos que uma outra ação, que seja XXXX3, esse é o código da ação, ela tem um Dividend Yield de 5%, de 5%. E ela também distribuiu R$1,00 por ação, R$1,00 por ação nos últimos 12 meses. Isso significa que o preço dela é maior. Se ela distribuiu 5%, o preço dela é R$20,00. Então, poxa, olhando esse indicador, qual ação seria a melhor eu investir? A primeira lá que eu falei que eu invisto 10 e ganho 1 em um ano, ou a segunda que eu invisto 20 e ganho 1, né? Ou seja, é melhor a primeira, aquela que tem um Dividend Yield maior. Só que esse Dividend Yield, ele depende do preço da ação, certo? Então é interessante a gente olhar, eu gosto muito desse indicador, por quê? Porque mesmo que uma ação, mesmo ela distribuindo muitos dividendos, esse indicador, ele me diz se a distribuição de lucros dessa empresa, ela está grande o suficiente em relação ao seu preço. Porque pensa comigo, não adianta nada uma empresa distribuir muito dividendo, certo? Só que ela está cara demais, ela está com preço alto demais, né? Só que quando o preço de uma ação se eleva, quando eu olho esse indicador, o Dividend Yield, quando o preço se eleva, o Dividend Yield cai. E aí a gente, aí fica menos atrativo da gente investir nessa ação. Por quê? Porque como que eu encontro o Dividend Yield, esse DY aqui, é o rendimento nos últimos 12 meses, os dividendos nos últimos 12 meses, divididos pelo preço da ação. Se o preço da ação subiu, esse Dividend Yield vai diminuir. Porque aí, digamos, exemplo aqui, esse exato exemplo que eu te mostrei agora, uma ação que custava 10 reais, eu investi nela, paguei 10 reais e recebi 1 real de dividendos no ano 1. Digamos que no final do ano 2, essa ação está valendo 20 reais. O preço dela agora é 20 reais. E ela distribuiu o mesmo 1 real de dividendos durante o segundo ano. Isso significa que no primeiro ano ela tinha o Dividend Yield de 10%, certo? Porque ela distribuiu 1 real e o preço era 10 reais. Só que agora no segundo ano o preço dela subiu bastante e a distribuição dos dividendos se manteve, ficou estável. Então ela distribuiu 1 real por ação para os seus acionistas, só que o preço dela agora é 20 reais. Ou seja, o Dividend Yield não é mais de 10%. Agora o Dividend Yield é menos atrativo, é de 5%. Ou seja, o rendimento dessa ação é menor. Então esse é o indicador. Um outro indicador, muita gente chegando aí, Ana Jorge, seja bem-vinda, Miller, Edgar, Cristiano, R. Almeida, Gustavo, Elia, sejam todos bem-vindos. Não vou poder citar todo mundo aqui, gente, é bastante gente. Já vi que tem perguntas, podem ir mandando as perguntas, tá? Que eu vou, que assim que eu for terminando eu vou respondendo. Podem ir mandando aqui nos comentários, tá? O segundo indicador que eu gosto de olhar é o Payout. O que é esse Payout? O Payout é o quanto do lucro que a empresa teve que ela distribui na forma de dividendos para os seus acionistas. Então digamos, por exemplo, a minha ação aí XXXX4, ela teve um lucro durante o ano de 2019 de 10 bilhões de reais, tá? Um exemplo. E aí ela distribuiu para os seus acionistas 8 bilhões de reais. Significa que o Payout é o quê? 80%. Porque 8 bilhões é 80% de 10 bilhões, certo? Por exemplo, se num outro ano essa mesma empresa, XXXX4, ela distribuiu 5 bilhões e ela teve um lucro durante aquele ano de 20 bilhões. Isso significa o quê? Significa que ela distribuiu 25%. Então o Payout dela é 25%. Por quê? 5 dividido por 20, 5 bilhões que foi o quanto ela distribuiu, dividido por 20 bilhões, que foi o quanto ela lucrou, é exatamente 0,25% que transformando em percentual vai para 25%. Então, com o Payout eu consigo identificar que característica, que tipo de ação é essa. Se essa é uma ação de dividendos que distribui grande parte dos seus lucros para os acionistas ou se ela é uma empresa que distribui uma pequena parte dos lucros para os acionistas, certo? Então esses dois indicadores que eu tenho que analisar no que se refere aos dividendos. Tanto o Dividend Yield, que é um indicador que vai me proteger de eu pagar um preço alto demais por uma ação, independente do rendimento que ela vai ter. Porque pensa comigo, se eu olhar só o Payout, se eu olhar só esse segundo indicador que eu te mostrei hoje, o que que tu vai identificar? Poxa, essa é uma empresa que distribui grande parte dos seus lucros para os acionistas. Ou essa empresa, ela não distribui grande parte dos seus lucros para os acionistas. É isso que tu consegue identificar. Tu não consegue ver se é uma boa empresa para tu investir. Se ela realmente vai te dar um bom rendimento. Por quê? Porque isso não está relacionado com o preço que tu vai pagar por ela. se tu estiver pensando em investir em uma ação que distribua dividendos. O que vai te dizer se o rendimento que uma ação dá via dividendos é grande ou pequeno em relação ao preço dela é o primeiro indicador, que é o Dividend Yield. Certo? Que nada mais vai ser do que uma taxa de rentabilidade, certo? Desse investimento de renda variável. Se tu fosse olhar um investimento em renda fixa, tu ia lá ver Ah, o Tesouro Prefixado para o prazo de 2025 está dando uma rentabilidade de 6% ao ano. Mais ou menos a mesma coisa é tu olhar o Dividend Yield de uma empresa. Só que isso se refere ao passado, né? Não tem como a gente saber se a empresa vai continuar distribuindo a mesma coisa, a mesma quantidade de lucros no próximo ano. É apenas uma estimativa. Mas tu consegue ver? Poxa, se eu investir na ação XXX3, essa ação nos últimos 12 meses, ela teve um Dividend Yield, ou seja, uma rentabilidade de 8%. Um exemplo. Poxa, foi maior do que o 6% lá do Tesouro Prefixado. Mas não é só isso que eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar outras coisas, o preço das ações variam e são outros critérios, né? Mas respondendo essa pergunta, como escolher ações que têm bons dividendos? Como que tu identifica se tem bom dividendo ou não? Tu identifica por meio da análise desses dois indicadores, Dividend Yield e Payout. Mas, nunca esquecendo que tu vai ter que analisar a ação como um todo. Quando tu vai investir numa ação, tu está te tornando sócio de uma empresa, poxa. Então, essa empresa, ela pode vir a quebrar se vier uma crise. E ninguém sabe quando vai vir a próxima crise. Absolutamente ninguém. Então, eu tenho que me certificar, na verdade, de que a ação que eu estou querendo comprar é uma ação que esteja relativamente, pelo menos, barata em relação ao que parece que ela vale, tá? Em relação aos lucros dela, para ela ficar atrativa. Ela tem que ser uma empresa rentável, porque, pô, se eu estou investindo em ações, eu quero lucro. Então, tem que ser uma empresa rentável e também tem que ser uma empresa pouco endividada. Você não pode chegar a um cenário de crise e, simplesmente, essa empresa pode começar a não conseguir arcar com todos os custos, começar a dar prejuízo e, se a crise for longe demais, se o setor de atuação dela for muito enfraquecido, ela pode, inclusive, vir a quebrar. Então, tem que ter certificado disso, tá? Analisa o Dividend Yield e o Payout, mas não esquece de analisar a ação como um todo. Como que eu faço isso, Vinícius? Na Live 005, no meu canal no YouTube, eu mostro exatamente como analisar uma ação. Eu analisei uma ação na prática, mostrando como fazer, certo? Não me indiquei, não recomendo nenhum investimento. Ah, investe nisso, investe naquilo, eu não faço isso. Eu prezo pela tua liberdade, não pela tua escravidão e independência de mim. Mas, seguindo o passo a passo da Live 005, eu analisei para mim uma ação naquela live e, depois, numa outra live, eu fiz a compra daquela ação. Então, tu pode aprender a como analisar ações por ali. Chegou uma pergunta aqui. Boa noite. Qual é o melhor setor da Bolsa para se ter uma maior posição na carteira? Isso vai depender, isso vai depender. Qual o teu objetivo? Tu quer ter um ganho, tu quer ter bastante oscilação de preço? Tu não quer ter nenhuma oscilação de preço? Eu não gosto assim, não existe o melhor, né? Existe o melhor até hoje. Sabe qual é o melhor até hoje? O melhor setor da Bolsa? O melhor até hoje é o que eu acredito que vai ser o pior a partir de hoje. É muito complicado a gente olhar para trás, olhando para um investimento e tomar uma decisão com base em algo que já passou. O melhor setor da Bolsa até hoje para a gente para se investir em ações, para ter uma maior posição, seria o setor financeiro. Só que a gente está passando por uma revolução financeira, várias fintechs, várias empresas, bancos que estão tomando lugar, os bancos digitais tomando lugar, as fintechs tomando lugar dos grandes bancos tradicionais, as corretoras desafiando os grandes bancos no que se refere a investimentos. Então, esse até hoje foi o melhor setor para se investir. Só que será que vai ser o melhor daqui para frente? Eu prefiro não ter esse olhar assim, seletista de tipo, eu quero ter uma maior exposição nesse setor. Por quê? Porque eu não sei sobre o futuro. Eu não sei absolutamente nada sobre o futuro. Qual ação vai subir? Qual ação vai cair? Sei, não tenho a mínima ideia. E quem tem fala que tem alguma ideia é uma pessoa que simplesmente ela está mentindo para ela mesma, talvez. Ou ela talvez esteja enganada como eu já estive enganado porque eu acreditava que eu conseguia prever o futuro também. Só que ele é tanto eu quebrar a cabeça, anos e anos quebrando a cabeça, eu percebi que ao invés de eu querer tornar simples algo que é o complexo, eu simplesmente tenho que entender que eu vivo, quando estou investindo meu dinheiro, eu vivo num ambiente de incerteza, onde ninguém sabe o futuro. Então eu tenho que me acostumar a viver nesse ambiente de incerteza e não querer simplificar o que é complexo por natureza. Simplificar o insimplificável, não sei se existe essa palavra, se não existe é a nossa nova palavra aqui. Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de dividir as minhas ações em pelo menos cinco setores diferentes. Eu gosto de pelo menos umas dez ações na minha carteira e pelo menos diversificar em cinco setores diferentes. E aí de forma que eu não, por exemplo, mudou uma legislação para o setor financeiro, mudou alguma lei que ataca diretamente as empresas de geração de energia. Se eu estou diversificado em vários setores, eu não vou me afetar tanto com esses problemas que podem vir a atrapalhar as coisas. Fiz uma análise excelente do setor, fiz uma análise excelente da empresa, só que simplesmente quem define foi lá e mudou a lei e pronto, acabou. Mudou o jogo a partir dali. Então a gente não tem controle de muitas coisas. É melhor a gente ter uma visão mais agnóstica, mais cética, não querer vestir uma camisa, poxa, quero ter uma posição maior no setor tal. Poxa, não vejo vantagem. A maior vantagem que eu vejo é a gente diversificar os investimentos porque assim a gente se expõe a maiores possibilidades de altos ganhos. Porque no momento que eu diversifico, poxa, eu decidi investir em cinco ações. Se eu investir em cinco ações, pode ser que se eu decidisse investir em seis, aquela sexta poderia ser uma ação que se valorizou mil por cento em cinco anos, mil por cento em dez anos. Ou quem sabe uma própria Magazine Luiza ou alguma outra empresa que se valorizou bastante. E por eu ter deixado de investir nessa empresa de um setor diferente, nessa outra empresa, eu deixei de dar uma grande porrada, de ter uma grande valorização que vai fazer todo o sentido, que vai levar toda a rentabilidade da minha carteira de investimentos para cima. Entende? Então, eu gosto de diversificar bem e não tenho um setor preferido. Eu tenho setores de atenção. Por exemplo, eu gosto de setor de fácil entendimento. Então, eu investi no setor de, por exemplo, de varejo. Varejo é fácil entendimento. A gente, mais ou menos, consegue entender como que funciona o varejo. As empresas, elas têm controle dos preços dos produtos delas, pelo menos. Quando eu invisto, por exemplo, no setor de commodities, quando eu invisto em petróleo, celulose, esse tipo de investimento de commodities, o que acontece? Eu não tenho controle. A empresa, na verdade, eu não tenho controle. Mas a empresa, ela não tem controle do preço do produto que ela vende. Já pensou nisso? A Petrobras, ela não tem controle. Ela não consegue controlar totalmente o preço do produto que ela vende. Por quê? Porque o petróleo é cotado em dólar. Não é a Petrobras que define o preço do petróleo. É o próprio mercado. São os próprios investidores que definem o preço do petróleo. Além disso, o petróleo, além da empresa não conseguir definir qual o preço do produto que ela vai vender, além disso, o petróleo é cotado em dólar. Então, o preço do petróleo depende tanto do próprio mercado quanto da cotação do dólar. Ou seja, a Petrobras, por exemplo, não estou dizendo que é para investir, não estou dizendo que não é para investir, estou clareando o cenário para tomar as decisões. Mas o setor de commodities eu não gosto muito. Por quê? Porque, por exemplo, a Petrobras, ela não tem controle sobre a cotação do dólar, ela não tem controle sobre o preço do petróleo, por isso ela não tem controle do produto que ela vende, do preço do produto que ela vende. Então, ela simplesmente replica, ela replica, ela tem que vender obrigatoriamente porque ele é o preço do momento, certo? Então, é muito arriscado, muito mais arriscado investir em uma empresa assim do que eu investi, por exemplo, em uma empresa, sei lá, apenas um exemplo, Lojas Renner, que é uma empresa que tem lojas próprias, que tem roupas próprias, que ela define o preço das roupas. Ou, por exemplo, investir em uma empresa do setor de educação, aqui no Brasil é muito dependente ainda de FIES, esse tipo de coisa, de financiamento, mas empresas de educação, as maiores, elas já têm linhas de financiamento próprias, é um setor de mais fácil entendimento, né? Setor de shopping center, é outro setor de mais fácil entendimento, então, eu gosto de setores de fácil entendimento, tá? Tem que responder, só me dar um ok aí, a galera que estou respondendo, só me dê um ok se eu conseguir ser claro e responder certinho, tá? Me responde aí, José, por favor. Chegou mais uma pergunta aqui, por que o Banco Inter teve grande desvalorização? É interessante essa pergunta, essa pergunta eu fazia muito lá atrás, eu era um cara que eu pesquisava muito, eu acompanhava muito notícia, só que chegou um dia que sem querer, eu acabei entrando no site, era lá no meio do impeachment da Dilma, era lá no meio do impeachment da Dilma, estava aquele fogo, aquele ahahaio, rohu, e toda hora as ações subindo, disparando, daqui a pouco caindo, porque tinha ameaça de anual impeachment, e tinha, aí a votação estava melhor para um lado, as ações subiam, a votação estava melhor para o outro lado, as ações caíam, era uma loucura aquilo. E aí chegou um momento em que eu olhei um site, de manhã cedinho, eu olhei um site, tá? O maior site de informação financeira do país, acredito, um dos maiores, não posso afirmar que é o maior porque eu não tenho certeza, mas está no top 3, com certeza. E aí eu fui lá, e vi naquele site uma notícia, ação, o índice futuro da Bolsa de Valores, não vou precisar explicar exatamente o que é isso, mas clareando assim o cenário, a Bolsa abre para a gente investir às 10 da manhã, o índice futuro ele começa a ser negociado por volta das 9 e meia, tá? Então tem uma antecipação, esse índice futuro em relação às ações que a gente investe. Então 9 e meia da manhã eu tinha mais ou menos essa postura aí de acompanhar a notícia. E aí eu li lá, índice futuro da Bolsa de Valores cai hoje, cai forte hoje em virtude de tal coisa. E aí, beleza, aí eu olhei rapidinho, voltei a trabalhar, esse é o horário que eu estava trabalhando, e aí no intervalo do meio dia ali eu entrei de novo e qual era a manchete que estava lá no mesmo site? Bolsa em alta por causa de tal coisa. Então no primeiro, na primeira manchete dizia, ações, índice futuro da Bolsa de Valores abre em forte queda por causa de tal coisa. No meio dia, de meio dia, três horas, duas horas e meia depois, eu fui olhar no mesmo site, a mesma notícia, só que era exatamente o contrário. Ação, Bolsa de Valores em forte e alta por causa de tal coisa. Só que essa tal coisa da manhã e do meio dia era exatamente a mesma, era exatamente a mesma notícia, só uma visão diferente em relação ao fato. Então, ou seja, de manhã, aquele site de notícias dizia que estava caindo por causa de tal coisa. De meio dia, ele disse que estava subindo por causa da exatamente a mesma coisa, só que dando um outro olhar, uma outra visão sobre essa tal coisa que foi o acontecimento do dia. O que isso nos reflete? Que na verdade, a gente está sempre na busca por entender por que uma ação subiu ou caiu, por que o dólar subiu ou caiu, o que fez uma ação subir ou cair? Por exemplo, no caso do Banco Inter, agora que foi a pergunta, eu poderia ter dizer, por exemplo, que os investidores, eles estão mais céticos com a possível entrega de resultado do Banco Inter. Eu poderia ter dizer, que é o que talvez me leve mais a crer que a queda tenha acontecido por causa disso. Eu posso ter dizer também que o Banco Inter, ele tem uma base gigantesca de cliente, mas ele não está conseguindo monetizar isso a curto prazo. e os investidores, eles estão meio que duvidando, poxa, será mesmo que o Banco Inter vai conseguir monetizar e dar lucro com todos esses clientes? Ou a gente está sendo, está se arriscando demais investindo nessa empresa que não tem uma base de clientes grande, mas não está conseguindo monetizar tão bem ainda, né? Porque se for ver o preço da ação do Banco Inter em relação ao lucro que ela gera hoje, é um preço bastante elevado. Os investidores, eles compram a ação justamente esperando que a empresa melhore e consegue entregar resultado no futuro. e pode ser isso, tá? Faz sentido, mas também pode ser que um fundo de investimento foi lá e comprou ações do Banco Inter quando estava muito mais barato e agora ele simplesmente está vendendo. Como ele é um fundo de investimento grande, ele está vendendo uma grande quantidade de ações e aí, como esse fundo está vendendo uma grande quantidade de ações e tem menos pessoas querendo investir, querendo entrar, o que acontece? Esse fundo tem que baixar o preço cada vez mais para ele conseguir vender essas ações, porque ele simplesmente quer colocar o lucro no bolso. Então, por que a ação do Banco Inter está caindo? Por que a ação da Petrobras está subindo? Por que a bolsa está subindo? Não tem como a gente saber. Por não ter como a gente saber qual o real motivo, simplesmente, algumas coisas podem fazer sentido, outras coisas podem fazer menos sentido, pode estar acontecendo coisas que a gente não tem nem ideia. Várias vezes, já tem vários acontecimentos que fundos estagiários em fundos de investimentos grandes, eles sem querer vendem uma quantidade de ações de uma empresa com um zero a mais. Imagina só, um estagiário chegou lá num fundo de investimento ou simplesmente alguém que trabalha há anos ali na mesa de operações, ele foi lá e a missão do dia dele era vender, por exemplo, um milhão de ações da empresa X. E o cara foi lá e errou, ele colocou um zero a mais, ele colocou dez milhões de ações da empresa X. Poxa, isso vai derrubar o preço da ação. Isso vai derrubar o preço da ação. E pode ser que o mercado fique com medo, os investidores fiquem com medo porque o preço da ação caiu. Então, muitas vezes, não estou dizendo que a maioria, não tem como a gente ter esse dado, é impossível, mas muitas vezes já aconteceram acidentes em que se vendeu demais, às vezes colocou um zero a mais e simplesmente o preço da ação caiu porque tinha uma ordem vendedora muito grande. Então, por que a ação subiu ou caiu? Acredito que, eu, Vinícius, acredito que os investidores estão cada vez mais reticentes com medo do Banco Inter não conseguir monetizar toda a base de clientes dele. E aí, possivelmente, estão desinvestindo, estão vendendo ações ou o fluxo de gente querendo comprar, a quantidade de gente querendo comprar está diminuindo e isso faz com que o preço caia. Mas simplesmente pode ser um grande fundo de investimento que está vendendo parte das ações com, sei lá, 200, 300% de lucro que já teve investindo nessas próprias ações. Não tem como a gente saber, tá? Por isso que a grande arte, né, do investimento em ações, começa em eu investir em ações olhando para o longo prazo e eu não querer adivinhar o futuro, não querer prever o futuro, eu não querer investir com base em expectativas, certo? Porque no momento em que isso aqui, por exemplo, expectativa, qual é a fórmula da felicidade? A gente está chegando em ano novo, vou falar aqui sobre meta. Qual é a fórmula da felicidade? É a realidade menos expectativa. Qual é a fórmula do lucro no bolso? É a realidade menos expectativas. Quanto menores forem minhas expectativas, melhor para mim. Mais fácil vai ser eu ser feliz ou eu ter lucro. Por quê? Porque se a realidade vier mais ou menos boa, se a minha expectativa estiver lá embaixo, eu vou ser feliz ou eu vou ter lucro. Entende? Então, se eu investir em uma ação que as expectativas são de que ela cresça demais, dê muito lucro no futuro, a chance de eu me frustrar é muito grande. É muito grande. Investir em ações, por exemplo, como Netflix, como ações que têm um preço bastante grande em relação ao que elas entregam hoje de lucro, é extremamente arriscado. Por quê? Porque naquele preço ali que está alto demais, está embutida muita expectativa é que a empresa vai entregar um lucro cada vez maior, tá? Então, qual é o grande foco? Onde que eu foco? Na hora de eu escolher uma ação para investir, eu foco em investir em ações baratas, de boas empresas. Empresas rentáveis, ações baratas, de empresas rentáveis e pouco endividadas. No momento que eu invisto em ações que estão baratas, eu tenho uma margem de segurança. O que é a margem de segurança? Bom, eu acredito que essa ação ela vale a mais, mas eu estou pagando um preço mais baixo. Então, eu tenho essa margem de segurança. Eu não estou pagando o que eu realmente acredito que aquilo vale. Como que eu identifico isso? Na Live 005, lá no meu canal no YouTube, eu mostro exatamente como fazer isso. Então, o meu foco é investir em ações, investir em ações baratas, de empresas rentáveis e com pouca dívida. Assim, eu só tenho, é muito mais provável eu só ter surpresa positiva daqui para frente. se eu olhar para o longo prazo, eu só tenho surpresa positiva, obviamente, porque eu não estou tomando uma decisão ali de curto prazo. Certo? Beleza. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Respondi, só me dá um feedback aí, Fernando. Se eu respondi, se foi a contento, era isso que tu procurava, era realmente isso que tu tinha perguntado. Chegou mais uma pergunta aqui. Como Operar na Bolsa de Valores? Vamos lá. Operar e investir talvez sejam coisas diferentes. Normalmente, quem fala em operar na Bolsa é trader, é uma pessoa que está investindo de forma especulativa, está especulando. Sim, beleza, Fernando. Show de bola. Operar, me parece essa imagem. Eu não faço day trade, eu não faço swing trade. Excelente resposta. Obrigado. Que bom que eu consegui te ajudar. Quando eu falo em trade, eu estou falando em especulação. Dori, seja bem-vinda. Michael, seja bem-vindo. Estou falando em especulação. E eu já fiz isso, já investi com base em muita coisa, já fiz day trade, já fiz swing trade, já investi com base em análise técnica, análise gráfica, já investi em opções, já fiz muita coisa por aí. Só que o investimento com base em day trade, com base em especulação de curto prazo, para mim só gerou ansiedade. Ansiedade, preocupação, medo, dúvida, sensação de que talvez eu não esteja fazendo tomando a melhor decisão, porque parece mais que eu estou numa jogatina ali, por mais que tenha método, não feche. Então, mas como que eu faço para investir na Bolsa de Valores? Vamos tratar assim. A pergunta foi operar, mas como que eu faço para investir na Bolsa de Valores? O que eu preciso ter para investir na Bolsa de Valores? Seja em ações, seja em fundos imobiliários. Dima, seja bem-vindo. Vinícius, sejam bem-vindos aí, gente. Para eu investir em ações em fundos imobiliários, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ter uma conta aberta em uma corretora de valores, tá? Tu pode investir por meio da corretora de valores do banco, onde tu tem conta, eu prefiro uma corretora independente, ou tu pode investir por meio de uma corretora de valores independente. Por que independente? Porque geralmente as corretoras de valores independentes, tem taxas menores, tem serviços melhores, tem... É só vantagem. É só vantagem. Geralmente as corretoras dos bancos cobram taxas muito altas para se investir. E eu não vou entrar aqui para explicar as taxas, porque senão a gente vai longe aqui, tá? Mas como que tu faz para operar na bolsa de valores? Tu tem que ter uma conta aberta em uma corretora, aí tu tem que ter uma conta bancária no teu CPF, tá? Tu vai ter que abrir essa conta na corretora, quando tu abrir a conta na corretora, tu vai ter que cadastrar tua conta bancária com teu CPF que tu tem na hora da abertura dessa conta na corretora, tá? E aí o que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que pegar o teu dinheiro que tu tem na tua conta bancária, seja no que banco for, e aí tu vai ter que fazer uma transferência para a tua conta na corretora que tu abriu, tá? E aí tu vai ter que escolher uma corretora, tá? E aí tu transfere o dinheiro para lá. Quando tu fizer a transferência, fizer essa TED, essa transferência, o que que vai acontecer? Dali uns 15 minutos, 30 minutos, vai aparecer na própria plataforma da corretora, tu ganha um login, uma senha de acesso à tua conta na corretora, que é um site, basicamente, ou tu pode acessar pelo aplicativo, e lá vai aparecer esse saldo. Então eu, Vinícius, por exemplo, passei 10 mil reais da minha conta, da minha conta bancária para a minha conta da corretora. Tá ali 15, 30 minutos depois que eu fiz a transferência. Claro, se for horário comercial, e se for um dia útil, vai aparecer o saldo ali para mim, 10 mil reais disponíveis para investimento. E aí, ali na plataforma da corretora, eu vou pegar e vou investir. Vou comprar uma ação, vou comprar um fundo imobiliário, vou fazer o que eu quiser, vou operacionalizar isso, vou investir o meu dinheiro. Certo? Mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui com vocês fazendo a nossa consultoria gratuita 006, nosso especial de Natal, Papai Noel, passou por aqui, e a gente tem o normal, só para te avisar, já deixar combinado, no dia 1º, na próxima quarta-feira, adorei a live, poxa, que bom, obrigado, Fernando, quando tiver perguntas e dúvidas, toda quarta-feira, 7 horas da manhã, tem a nossa consultoria gratuita, exceto na próxima quarta, que é dia 1º, ano novo, que a gente vai repetir, fazer novamente, às 19 horas, certo? Isto ainda não entrou no nosso grupo, da Galera Sempre em Alta, lá no Telegram, acessa o meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinícius, clica no link que está lá, no meu perfil, e entra nesse nosso grupo, porque lá eu posto todos os resumos das aulas, lá eu posto conteúdos exclusivos e diários, e também, eu posto a minha interpretação de todas as aulas, perguntas que eu recebo, inclusive agora eu vou postar uma análise dessa live que a gente fez aqui, lá no grupo no Telegram, então tu pode acessar e entrar lá, certo gente? E a gente se encontra em breve, forte abraço e até mais!